Hello, my friend. Hello, everyone. Olá, meu amigo. Olá, todo mundo. It's me, Teacher Gail. Aqui quem fala é o Teacher Gail e hoje eu trago mais uma dica pra você. Como eu posso saber, como diferenciar, como saber pronunciar, saber ouvir e entender esses dois verbos que são bem parecidos e que confundem muita gente? Nós temos aqui, então, na tela o verbo to live aí em cima e embaixo o verbo to live. O verbo to live significa morar ou viver e o verbo to live embaixo significa deixar ou partir. Agora, deixa eu ensinar pra você bem a diferença entre os dois verbos pra que você possa saber direitinho e não se confundir, saber pronunciar e saber entender, saber diferenciar um do outro. Vamos lá. O primeiro ali, depois da primeira letra, que é um L, você pode ver que tem um I. Aquele I, você vai pronunciar ele como se fosse um E, bem aberto, dessa maneira assim, to live, to live, live. Esse é o som daquele I ali, é um E bem aberto, então, to live, que é o verbo morar ou viver. Agora, embaixo, o verbo deixar ou partir. Esse verbo, depois da letra L, você vai ver que tem a letra E e a letra A. Os dois formam um som apenas aqui. Vou até deixar aqui pra você ver, tá vendo? Agora que tá ali, highlighted. Bom, essa letrinha E e o A, eles formam um som, que é o som de I bem fechado. Então, seria assim, ó. Leave, leave, to live. Agora, deixa eu falar o primeiro e depois o segundo verbo pra você ver a diferença dos dois. Mas, então, o primeiro ali em cima, você diz assim, ó, to live. E o de baixo, você fala to live. Viu a diferença? Agora, então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um pouco de frases com cada um deles, pra você pegar direitinho dentro de frases e também aproveitar e aprender uma expressão ou outra. Vamos lá, então. Eu passei bem rápido, não é? Agora, eu vou passar devagar pra você aprender melhor e vou falar a tradução também de cada uma delas. Vamos lá. A primeira, então. Eu moro nos Estados Unidos. E a próxima, então, a segunda. Onde você mora? Onde você vive? E a última linha, então, agora, com o verbo to live. Ele mora com os seus pais, ou ele mora com os pais dele, como você quiser traduzir. Agora, embaixo aqui, então, vamos praticar agora com o verbo to live, que é deixar ou partir. Vamos lá. What time will you leave? What time will you leave? Que horas você vai partir? Ou a que horas que você vai partir? Ou sair, ok? Leave the key on my desk. Leave the key on my desk. Deixe a chave em cima da minha mesa, ok? A palavra desk pode ser uma mesa de escritório, que não é diferente de uma mesa de cozinha. Pode ser traduzido como escrivaninha ou, então, como mesa de escritório. Por isso, então, desk. Leave the key. Leave the key on my desk. E agora, a última, então, eu fiz uma expressão para você aprender, com o verbo to leave. Essa expressão aqui, ó. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. Significa me deixe em paz. Me deixe em paz. A palavra alone, na verdade, ela significa sozinho. Então, se eu for traduzir literalmente, significa me deixe sozinho. Mas a gente não vai traduzir por isso, porque essa não é a expressão equivalente em português. Em português, a expressão equivalente seria me deixe em paz. E aí, então, você aprende mais uma expressãozinha em inglês. É isso aí. Espero que você tenha aprendido. Espero que eu tenha ajudado você. E que você continue aí, estudando firme no inglês e aprendendo dia após dia. Deixe teu like se você gostou. Deixe um comentário também. Se inscreve no canal. E compartilha com os teus amigos. E não deixe de voltar, porque eu vou estar te esperando. É isso aí. Um grande abraço. Até mais.